Caraca, olha isso aqui pessoal, vocês viram o que aconteceu? Que rato feio que tá fazendo isso com a Maria, eu não acredito no que eu estou vendo com os meus olhos. Para de fazer isso, seu rato assustador e horrível. Pessoal, eu tenho certeza que vocês não vão correr esse risco, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que não podem invocar o ratão da tal que Maria. Isso mesmo, é um rato mega gigante super assustador. Então vamos lá meus queridos, já fiquem preparados, porque hoje a aventura vai ser bem complicada, mas vai ser bem legal. E também não se esqueça, se inscreva aqui, deixa o seu like no vídeo, não se esqueça também de ativar o sininho que isso é mega importante. Faça tudo isso em 5 segundos, beleza? 5, 4, 3, 2, 1 e pronto. Se você conseguiu, comenta aqui Maria, pra ganhar um mega coração. E bom pessoal, já estamos aqui de volta na nossa querida Talking Maria. Como vocês podem perceber, eu estou mega rico, eu estou com muitas moedas aqui no jogo. Olha só que coisa legal, eu estou com 4 mil moedas. Porque hoje a gente vai fazer aqui várias coisas pra liberar e pra gente conseguir invocar o ratão e ainda jogar o minigame dele. Então a gente vai fazer aqui muitas coisas bem maneiras, muita calma nessa hora. Como vocês podem perceber, deixa eu lembrar. Ontem a gente postou um vídeo muito legal, onde a gente vai olhar aqui a vovó maluca, né? E malvada também. Então se você não viu, está aqui no canal, hein? Vocês podem ficar aí e podem assistir que o vídeo está bem divertido. Mas agora pessoal, pra gente conseguir liberar aqui o nosso querido ratão, a gente vai precisar aqui, basicamente ajudar a nossa querida Angela a tomar um bom banho. Porque olha só, a Angela está super fedorenta, mas agora ela já ficou 100% perfeita. E agora pessoal, vamos dar aqui vários alimentos pra nossa querida Angela poder comer. Vamos comprar aqui vários hambúrgueres bem perfeitos pra ela conseguir se alimentar super bem. Ah, e outra coisa, eu não vou comprar não, eu vou comprar ratos também. Olha só, vem aqui vários ratos. A gente acabou de completar. E agora pessoal, vamos deixar aqui a Maria dormir. Olha como ela está toda esquisita pessoal, ela está totalmente esquisitinha mesmo. Pronto, agora que a Maria já está quase com suas necessidades todas feitas, a gente vai comprar isso aqui, pronto. E agora, vamos brincar aqui de um jogo que eu sou mega bom, pra ela deixar de ficar um pouco mais triste e ficar super feliz. Que é aqui o Perfect Jump. Pra quem não sabe pessoal, o Perfect Jump aqui é a melhor forma pra você conseguir ganhar dinheiro aqui nesse jogo. Você ganha tão fácil, mas tão fácil que você ganha muitas moedas. E é assim que a gente consegue ter várias moedas pra testar e invocar vários personagens bem malvados por aqui. E olha só, o meu maior recorde é 55 por aí. E eu já estou aqui chegando perto da casa dos 40. Será que eu vou conseguir pessoal? Eu não sei muito bem, mas eu espero que sim. Boa, a gente está conseguindo fazer vários pulos mega divertidos e bem poderosos. Então pula aqui, ai meu Deus do céu, calma. Muita calma nessa hora. Boa, 53, 54, 55, 56, 57. Calma, calma, calma. Ah, boa, conseguimos 58. A gente acabou de bater o recorde e ainda chegamos aqui em um nível muito bom. Olha, eu só vou perder aqui, perde logo. Isso, beleza, perdemos. E ganhamos quase 300 moedas só nessa tentativa. Muito boa, né? Porque pessoal, pra gente conseguir fazer esse vídeo, a gente vai precisar comprar várias poções que a gente tem aqui. E a primeira poção que a gente vai comprar vai ser essa. E essa. E essa torta também. Eita, não acredito, faltou um pouquinho ainda pessoal. A gente precisa comprar um pouco mais. Ai, ai, ai. Mas ok, não tem problema. Como a gente já tá aqui, vamos usar aqui essa poção que a gente vem aqui a mão novamente. Que deixa aqui a Talc Maria completamente deslocada e toda destruída, não é? Ai pessoal, seria bom se aparecesse o ratão aqui. Mas desse jeito aqui ele não vai aparecer não. Então agora deixa eu abrir o jogo de novo. Que a gente vai voltar. Vai ficar super maneiro. Bom pessoal, a gente já tá de volta aqui. Depois que a gente basicamente destruiu a nossa querida Maria. A gente vai ter que comprar. No caso, eu já comprei essa poção aqui. Que pra quem não sabe, essa poção é que faz a Maria voltar a ficar bem. Olha só, viu? Ela vai ficar toda torta desse jeito. E ela vai ficar bem do nada. Olha. Eita lasqueira. Ela ficou toda esquisitinha aqui. Mas o que será que aconteceu com ela agora? Porque eu ainda não sei, né pessoal? A gente só usou e ela voltou ao normal. Só que ela volta pessoal com muitas necessidades novamente. A gente vai precisar ajudar a Maria aqui super bem. Mas antes pessoal, como a gente precisou gastar aqui basicamente mil moedas. A gente tava aqui com quatro cedas. Faltava só um tiquinho de nada. Pra gente conseguir pegar ali a última parte que faltava. Pra gente ir encontrar o ratão. Que é basicamente essa daqui que a gente... Que rato feio que tá fazendo isso com a Maria. Eu não acredito no que eu estou vendo com os meus olhos. Para de fazer isso. Seu rato assustador e horrível. A Maria, né pessoal? Ela ficou aqui toda esquisitinha. Toda torta. Mas não tem problema. A gente vai ter de novo que sair do jogo. E quando a gente voltar, a Maria já vai tá normal. Ou ela vai tá de novo daquele jeito. E lá vai a gente gastar mais dinheiro com mais moeda. Pra fazer ela ficar de boa. E bom pessoal, agora que a gente fez aquilo. Eu voltei aqui. Eu já estou com as moedas necessárias. Pra conseguir fazer essa primeira parte da invocação. Antes da gente jogar aqui o minigame do ratão. Ok. Primeiro de tudo, vou colocar aqui a nossa querida Angela. Pra tirar uma ótima soneca. Coisa boa, coisa boa. Agora ela já acordou. Vamos vir aqui. Vamos na tenda, no caso na loja, né? Vamos comprar aqui o que recupera a vida. Vamos chegar aqui. Prontinho. Pode tomar aqui a poção, Angela. Vai ficar 100% recuperada. E vai ficar super bem. Vocês não deram uma olhadinha, pessoal? A parte de baixo aqui da Angela. Não anda meio quebrada? Meio que como se estivesse quase aparecendo o esqueleto dela. Eu não sei. No caso não é da Angela, né pessoal? É da Maria. Então agora, a gente vai chegar aqui. Vamos comprar essa torta. Então vamos alimentar aqui a Maria com a torta. E olha só. Caraca, olha isso aqui, pessoal. Vocês viram o que aconteceu? É, pessoal. Vocês viram. Eu não tô ficando maluco. Você viu quem tava ali atrás, né pessoal? Simplesmente uma versão ultra mega malvada da Maria. Então dá pra perceber, pessoal. Já tem coisas bem esquisitas por aqui. E agora vamos abrir o jogo de novo pra ver se liberou o portal pra gente invocar aqui o ratão malvado. E bom, pessoal. Agora que a gente já tá aqui de volta, vamos chegar aqui. Vamos comprar novamente essa poção que a gente já comprou hoje tantas vezes. Mas vamos continuar. E agora, pessoal. A gente vai ter que fazer uma visita a um hóspede aqui que mora bem perto da tal que Maria. Que é o Kevin. Provavelmente vocês já conhecem ele. Porque no outro vídeo ele também participou. Ele apareceu aqui. E olha, o Kevin tá bem aqui. Olha só. O Kevin! Então, beleza. O Kevin tá aqui. Ele tá super de boa. E vamos ver. Olha. Ai, não tem ainda. Mas não tem problema. A gente vai conseguir ir pra dimensão do ratão gigante de qualquer jeito por aqui. Mas, primeiro de tudo, pra gente conseguir isso, a gente vai ter que alimentar o Kevin só com ratos. Beleza? Então vamos alimentar aqui o Kevin só com ratos. Primeiro de tudo, vamos dar um banho nele, né? Que ele tá ultra mega fedorento. Então vamos dar um banho aqui nele. Pra ele ficar super feliz. Na verdade, feliz, 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 ele não vai ficar. Mas pelo menos, olha, como vocês podem ver, o Kevin é esse, pessoal. O Kevin é meio esquisito, né? Ele não bate muito bem na cabeça, mas a gente vai ter que fazer isso. Então agora vamos gastar tudo aqui em rato, pessoal. Pode comprar a maior quantidade de rato possível. Porque quando, finalmente, ele vai ter se alimentado dessa quantidade imensa de rato que o Kevin tá comendo. Olha, pessoal. Do nada, a gente vai parar no jogo do ratão. No caso do minigame do ratão com a tal que Maria. Vai acontecer uma coisa meio maluca que vai levar a gente direto pra lá. E bom, pessoal, olha só onde foi que a gente veio parar. No Maria Cheese Skate. Isso mesmo. Maria escapa do queijo. Dá pra perceber, né, pessoal? O rato que a gente fez. Que fez o Kevin comer tanto. Ficou tão maluco que a gente pegou os filhotes dele. Que basicamente prendeu a Maria. Maria, meus amigos do céu. Tadinha da Maria. A Maria só se ferra por aqui, né, pessoal? Então vamos ver aqui. Vamos começar a jogar aqui. Eu não sei como é que funciona isso. Se é fácil, se é difícil. Eu só sei que a gente vai ter que andar aqui super de boa. Então vamos dar uma boa virada. A gente tá aqui, pessoal, na nossa querida zona segura, não é? Então vamos passando, pessoal. Vamos passando. A gente não pode dar muito de cara com o ratão gigante malvado. Pessoal, ele tá aqui. Meus amigos do céu, calma, calma, calma. Boa, boa, boa nada, pessoal. Boa sim. Ele não entra aqui. Boa, pessoal, boa. Mas a gente precisava ter uma chave. Meu amigo do céu, corre, Maria. Meu Deus, pessoal. O que esse rato malvado fez com a Maria, pessoal? Caraca, que jogo assustador e bem bizarro, né? Meus amigos, eu estou morrendo de medo do que a gente acabou de ver por aqui. Mas calma, vai continuar. Então a gente vai tentar, pelo menos, liberar aqui algumas portas para que a gente consiga salvar o Kevin. A gente vai representar a Maria. Já que a Maria morre, né? E ela depois aparece de novo. Meus amigos, que coisa mais aterrorizante é essa que a gente está vendo por aqui. E bom, pessoal, vamos lá. Olha só, agora a gente está conseguindo jogar super bem. Olha o ratão ali. Ai, pessoal, calma aí. Muita calma nessa hora. Ele está super vindo com essa cara feia dele. Meu Deus do céu, eu não consigo ver nada, pessoal. Eu não estou conseguindo ver nada por aqui. Está tremendo. É toda a tela. E eu estou morrendo de medo. Vai, Maria. Velocidade aí, Maria. Você precisa, Maria, correr o mais rápido possível. Boa, boa, boa. Muito boa nessa hora. Pessoal, olha. Esse rato malvado e feio está aqui há bastante do tempo. Mas muita calma, a gente não vai se perder nesse labirinto super esquisito e super ruim. Boa, pegamos um queijo, pessoal. Pegamos um queijo e já era. A gente foi pego de novo por esse rato horrível que está atacando a gente, né? Ai, 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 que coisa ruim, pessoal. Muito ruim mesmo. Mas pelo menos agora a gente descobriu que existe um queijo um pouco mais perto daqui. Que é só a gente seguir reto que a gente consegue encontrar. Na verdade, nem tão reto desse jeito, né? A gente só não pode dar de cara aqui com esse ratão todo malvado. Boa, pessoal. Pegamos uma chave. Com essa chave aqui, a gente tem que procurar uma porta que seja dessa cor. Será que a gente consegue encontrar? Achei um queijo de novo. Ai, meu Deus do céu. Muita calma, muita calma. Passa aqui. Boa, boa, Maria. Boa. Então ele vai tentar dar a volta por ali, né? Então já que ele vai dar toda essa volta, a gente vai ser um pouco mais esperto que o ratão. A gente vai dar essa outra volta por aqui. Boa, pessoal. Boa. A gente tá tendo uma boa sorte. Agora não tá tendo sorte nenhuma. Porque a gente pegou as chaves, mas deu de cara de novo com esse rato assustador perto da gente. Olha, pessoal. Queria dizer não, mas tá super difícil mesmo. Ai, que rato feio que tá fazendo isso com a Maria. Eu não acredito no que eu estou vendo com os meus olhos. Para de fazer isso, seu rato assustador e horrível. E bom, pessoal. Depois dessas nossas três tentativas aqui, a gente vai continuar. Porque não é possível, pessoal. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Volta, meu Deus. Volta. Não fica assim não. Maria. Desse jeito eu fico super assustado, hein? Caramba. Desse jeito aqui, a gente fica super ferrado. Então, calma. Vamos com calma. Vamos com tranquilidade. Para que a gente não se ferre por aqui, né, pessoal? Olha só. Aqui tem a entradinha. Qualquer coisa, se o ratão gigante aparecer aqui, a gente sai correndo e volta direto para lá. Boa. Acabamos de encontrar um queijo, né? Pelo menos isso. Olha o ratão aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse ratão aqui não me deixa em paz nunca. Então, deixa eu passar por aqui. Vamos tentar dar uma boa volta. Ah, essa volta que eu dei aqui foi a pior coisa que eu fiz, pessoal. E de novo a gente vê aqui esse rato feio gigantesco atacando a nossa querida Ângela. E eu não gosto nem um pouco disso. Ângela, não é Maria. Eu fico sempre confundindo o nome das duas, não é? Ok. Vamos continuar aqui. Vamos para a próxima tentativa. Meu Deus, pessoal. A gente já pegou tanto queijo. Mas o problema é a gente voltar em segurança. Olha só, pessoal. Olha isso. Olha isso. Toda vez. Esse rato aqui, ele é muito desbalanceado, pessoal. Ele é muito. Ele dá muito medo. Ele é muito esquisito. Ele não deixa a gente fazer nada aqui. Nada, nada, nada mesmo. Então, tá? Achamos a tal chave branca. E agora? Onde será que está a porta branca para a gente abrir? Meus amigos. Parece mais uma Backrooms de queijo, né? Se a gente chamasse isso aqui de mapa de Backrooms, ia fazer muito mais sentido. O problema, pessoal, é a gente dedicar aqui com o ratão de novo. Olha o ratão aqui. Meu Deus do céu. Esse ratão não para de me perseguir, pessoal. Ele não para. Ele não para de jeito nenhum mesmo. Eu estou morrendo de medo aqui. Achamos a chave verde agora. Meu Deus, pessoal. Esse ratão, mais uma vez, aparece. Ele só aparece, né, pessoal? Ele só aparece. Ai, caraca. Desse jeito aqui, a gente não vai conseguir. Não vai, não vai, não vai. Está super difícil. Estou falando aqui para vocês, pessoal. Está quase impossível. A gente não conseguiu trazer até agora nada. Tipo, sabe o que é nada? É nada mesmo, pessoal. Mas, pelo menos, a gente pode tentar. Meu Deus, pessoal. Olha isso. A inteligência artificial desse rato é extremamente forte. Ele sabe em qualquer caminho que a gente está indo. Ele descobre. Olha só. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai dar de cara com ele de novo. Meus amigos. Olha isso. É muito complicado. É as coisas mais complicadas até agora que eu já joguei na minha vida. Com esse ratão aqui extremamente feio tentando atacar a gente. Então, tá, beleza. Aqui eu sei que vai ter a chave branca. Certo. Vamos passando por aqui. Eu só não posso dar de cara com o ratão, né? Sem que isso acontecer, ferrou, pessoal. Ferrou totalmente para a gente. E agora, pessoal? Olha isso. De novo, pessoal. Ai, quer saber, pessoal? Já percebi. Eu não vou conseguir nunca vencer aqui. Eu já percebi, pessoal. Eu não vou conseguir de jeito nenhum brincar aqui com esse ratão e salvar todo mundo, né? Então, pessoal. Esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Nem de se inscrever. Nem de ativar o sininho. Que isso é mega importante. E, pessoal, um abração do seu amigão, Leon, o Leão. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.